Olá, caro amigo, vem aí um insight sobre a Gadá de Pesach baseado na Kabbalah. Em todas as Agadote Pesach, elas iniciam com a palavra Alarmânia de Arlua Vatana Bera de Mitzray. Este é o pão da miséria que comeram nossos antepassados na terra do Egito. Na Gadá de Pesach, Rabá, porém, está escrito Elarmânia, não com A, mas sim com E. Quando nós procuramos na Torá esta palavra E, encontramos uma única vez. Quando José, na época das sete vacas magras, época dos sete anos de fome, deu comida para os egípcios e condicionou isto com o fato de eles fazerem a circuncisão. Então ele disse, Ezera, pegue para vocês sementes para plantarem, cultivarem e comerem, mas vocês façam a circuncisão. De acordo com a Kabbalah, com Zohar, os egípcios tiveram muita força para escravizar os judeus pelo fato de eles terem feito o brit milá, a circuncisão, e que foi um erro de José. Portanto, nós falamos hoje em dia, na Gadá de Pesach, a palavra E, Nois, Rabá, e através disso nós consertamos o erro, a falha que José teve lá no Egito, de fazer os egípcios fazerem circuncisão. Hoje em dia estamos próximos da redenção final, e não só quem é proibido, um Benó, a fazer a circuncisão, é uma prática permitida, uma vez que eles não estão em escravizão dos judeus, mas muito pelo contrário, eles são aliados dos judeus na redenção. Ok? Gostou? Tem mais aula no nosso canal do YouTube, tá bom? Entra, procura no YouTube Erav Yacov e assista nossas aulas. Um abraço!